Nesse vídeo eu vou exportar, né, carregar para dentro da estação uma caderneta, né, de coordenadas, uma tabelinha de coordenadas, e aí, pelo cartão SD. Então, no TG98, eu abri meu levantamentozinho, por coordenadas, e aí eu quero importar para dentro da estação. O que a gente faz? Em coletor, geodetic, na opção GT2, nós vamos primeiramente exportar o arquivo em TXT. A estação, a gente vai trabalhar com tabela de coordenadas em PTS, mas aí a gente exporta em TXT no transfer 1.9, e a gente vai converter de TXT para PTS. Então, eu vou exportar em TXT, na opção coletor geodetic, GT2, exportar TXT. A gente seleciona, na janelinha que abre, a obra a ser exportada, e clica em exportar. Seleciona o caminho, o local, né, que você vai salvar o arquivo e nomeia ele. Nomeia o arquivo, e pronto, arquivo exportado. Abre o transfer 1.9, aí, ó, quando abre o transfer 1.9, fazer de novo aqui, ó, file, open, importo o arquivo, TXT. Importou o arquivo, aí agora vamos converter para PTS, que é o formato que a gente vai inserir na estação. Então, em USB Operation, converte em MS Memory File, TXT para DAT. E aí, a gente vai, na janelinha que abrir, selecionar se está em metros ou em fit, e como que está organizadas essas colunas, né? As minhas colunas estão em .nev. Então, aqui, eu vou colocar da mesma maneira, .nev, ok, descrição não tem, mas aí eu deixei ela por último, não vai ter problema nenhum lá. E, ok, ele vai pedir para eu nomear o novo arquivo, PTS, vou nomear o arquivo. Nomeia o arquivo, entra, salvar, conversão, feito. Agora, nós vamos inserir o cartão na estação e copiar e colar o arquivo .pts dentro do cartão que a gente vai inserir na estação. Insere o cartão, né? Copia o arquivo e cola o arquivo dentro do cartão. E insere o cartão na estação. Insere o cartão. E vamos em menu, F3, gerenciar a memória. A tecla SEO para baixo duas vezes, 3 de 3. E vamos em F2, gerenciar arquivo ou obra. E aí, vamos em F1, né? Que vai ser do cartão para a memória. Então, F1 do cartão para a memória. Aí, aqui, ó, já apareceu o arquivinho que eu colei em PTS. Enter. Se quiser renomear, renomeia. Se não, enter novamente. E copiou. Para verificar se o arquivo veio corretamente para a estação, a gente vai... Volta em gerenciar a memória. F3, busca dados. E F2, dados de coordenadas, né? Que a gente tem um arquivo de coordenadas. Vai em list e procura o arquivo. E o arquivo está aqui. Cp carregar. Ok. Quando eu venho aqui, ó, dado inicial F1. Os arquivos importados, ó, corretamente. E aí E aí Tchau.